Ainda mais em casa que está em obra, o pau está comendo esse produto. Vem muito a calhar. É simplesmente um raio-x da parede. Como se fosse um equipamento que detecta tudo que está do outro lado da parede. Desde tubulação, tubo de água, tubo de gás, canaleta, conduíte, fio. Tudo que tiver do outro lado da parede. Você está em meio de furar? Você quer colocar aquele quadro que você está bonito, o quadro do seu vô? Você quer furar a parede pra colocar ele? Mas não tenho certeza do que tem do outro lado? Cara, esse aparelho é muito, muito louco. Detalhe ele vendo ali, identifica vários tipos de metal, plástico, pvc. E não tem interferência, de repente tem algum material tinto, algum tipo de material de revestimento. Na sua parede, ele não dá interferência, ele consegue detectar o tipo de material que tem do outro lado. Tem um link aí pra quem estiver interessado, eu vou mandar o link pros pedreiros que estão fazendo a Casa Tec, a casa mais tecnológica do Brasil que está sendo construída. E os pedreiros vão se inscrever no canal, moleque. Então siga a gente pra muito mais vídeos de tecnologia.